O livro consumiu 10 anos de pesquisas reunindo diferentes aspectos do cotidiano da cidade. Agora nós vamos conversar com o autor de Ponta Grossa História Mínima, Josué Correia Fernandes. Doutor Josué, o senhor que é advogado e também historiador já contou diversas histórias de Ponta Grossa em diferentes livros. Nesse volume aqui, ou seja, nessa obra, o senhor fez algo diferente? É, nós tentamos fazer uma espécie de cronografia. Então a cronografia importa em você contar os fatos no dia, mês e ano. Começamos lá no dia 1º de janeiro de 1800 e tal, os fatos mais importantes, as biografias de quem nasceu naquele dia. E viemos até 31 de dezembro, contando sempre os fatos importantes da vida princesina, realçando, dando destaque para as pessoas importantes da comunidade. E então são 1.250 verbetas e cerca de 350 fotos. Mas foi um livro assim, a pesquisa foi muito longa e lenta, porque você tem que ter certeza das datas, né? É um livro, entendo eu que é um livro para pesquisa. Sem deixar de ser um livro de história. Mas daí é a razão de ter que ostentar assim uma verdade quase perfeita, né? Então, aqui nesse livro, Ponta Grossa História Mínima, contém, por exemplo, alguma referência à Corina Portugal, bem como outros personagens da história da cidade? Eu acho que participaram ali da tragédia que levou à morte Corina. Mas aí tem muitas coisas pitorescas, sabe? No decorrer da pesquisa que eu fiz, eu encontrei coisas bem interessantes lá do baú da memória, que estavam meio guardados e que dizem respeito à Ponta Grossa. Poderia citar alguns exemplos? Ah, um dos exemplos que eu podia te citar e que eu fiquei assim, bem... Fiquei até certo ponto comovido. Foi quando eu descobri que um cidadão que foi dono de uma fazenda aqui na localidade de Itacoaruçu, fazenda Itacoaruçu, ele era um coronel das milícias reais e era o proprietário da fazenda ali. Isso no século XVIII, final de 1700. Esse cidadão, que era o Joaquim Aranha Barreto de Camargo, era tenente-coronel das milícias, ele se estabeleceu ali, teve a sua família, uma filha e dois filhos, e na sequência, dez anos depois, ele se muda para São Paulo e se transforma em Campinas, como o maior plantador de café, exportador, etc. E um pouco antes da declaração da independência, quando o D. Pedro I vinha a cavalo para São Paulo, com uma comitiva muito reduzida, de quatro, cinco pessoas, angariar apoio para aquela postura que ele ia assumir diante da corte portuguesa, de não retornar para lá e de declarar o Brasil independente, este coronel, Joaquim Aranha, vai até lá numa parte do caminho e se apresenta ao D. Pedro I e diz que queria fazer parte dessa guarda de honra, vem com ele a São Paulo, garante todo aquele apoio que ele viria a pegar ali, e poucos dias depois, então, acontece o sete de setembro. Grito do Ipiragã. Então, um pontagrossense participou desse processo. E a filha desse pontagrossense, que é ela também nascida aqui no bairro do Itacoara do Sul, ela foi a primeira baronesa de Campinas e depois de escondessa de Campinas. Então, nós temos, além do barão de Guaraluna, temos outros sangues azuis aí. Muito obrigado. Nós conversamos com o Dr. Josué Fernandes, advogado, que também é escritor e publicou agora essa obra pela editora Estúdio Texto, Ponta Grossa, História Mínima. Vale a pena conferir. Ney Herman para o Jornal da Educativa. Obrigado. 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 Obrigado.